Música O suplemento de proteína de arroz, é um pó rico em minerais e aminoácidos. O ácido essenciais, que pode ser usado para engrossar sopa, e enriquecer bebidas e refeições, principalmente por vegetarianos e veganos. A toma deste suplemento de proteína de arroz é bom, não só para ajudar a aumentar massa muscular, mas também fortalecer o sistema imunológico, prevenir anemias e manter pele e cabelos saudáveis. Assim, o consumo do suplemento de proteína de arroz traz benefícios como dois pontos estimular a hipertrofia, pois TRZ e aminoácidos, que favorecem o ganho de massa muscular. Ser rica em vitaminas e minerais, pois a feita a partir do grão de arroz integral, ser hipoalergênica, reduzindo a chance de causar alergias e irritação intestinal, melhorar o funcionamento intestinal, por ser rica em fibras. Por ser hipoalergênica, a proteína de arroz, pode ser usada inclusive por pessoas, que tem alergia ao leite, e a proteína de soja, dois alimentos que normalmente causam alergias. Como o SAR e o pó da proteína de arroz, pode ser o TIL e ZADO no pós-treino para estimular a hipertrofia, ou para enriquecer qualquer outra refeição do dia, dando mais saciedade, e aumentando o valor nutricional da dieta. ELE pode ser diluída em água, leite ou bebidas vegetais, como leite de coco, ou de amêndoas, ou acrescentada em receitas doces e salgadas, como vitaminas, e iogurtes, bolos e biscoitos. Além disso, a proteína de arroz, pode ser encontrada em versões sem sabor ou adicionadas de aromas como baunilha e chocolate. Informação NUTRICONAL A tabela a seguir, traz a informação nutricional para 100 gramas de proteína de arroz em pó. Dois pontos NUTRICONAL do 3,7 mg para aumentar o teor proteico da dieta. Veja um cardápio vegetariano completo rico em proteínas.